Salve, nação! E o clássico carioca, hein? Teve quebra-pau na partida entre Vasco e Fluminense e muita polêmica. O juiz hoje foi muito feliz. Muito ruim vir falar de arbitragem, né? Fica aí até o final do vídeo que vamos te explicar e mostrar toda essa treta com todos os detalhes. O Fluminense e Vasco empataram pelo Campeonato Carioca por 0x0 e teve muita treta dentro de campo e quebra-pau envolvendo até Marcelo. Tudo começou com os lances polêmicos contra o Vasco. A arbitragem anulou esse gol aí e ainda não deu pênalti após toque de mão de Ganso na cobrança de falta. Fato esse que deixou os jogadores vascaínos transtornados e a polêmica é comendo solta. O máximo para entrar na melhor forma possível, fisicamente, taticamente. importante não perder aqui na equipe principal, importante. Sobre a Recopa, acho que nove dias faltam, né? Vamos buscar treinar ao máximo, evoluir muito e chegar bem. Cara, acho que o juiz hoje foi muito feliz, deixou o jogo muito parado. Acho que com o VAR, acho que o juiz tem que ter mais confiança de deixar o jogo seguir. Ainda mais no Clássico, né? É um jogo bastante pegado. O lance ali na área demorou cinco minutos, depois teve outro que demorou muito também. É normal ter muito contato. Na minha visão, ele tinha que mandar o jogo seguir. E se for falta, ele marca a falta. Se for pênalti, marca a pênalti. Então, ele acabou, ficou parando, teve a confusão. Nem vi porque o Thiago e o Maidel foram expulsos. E sobre o meu lance, com o Zé Gabriel também, lance normal ali, lance de contato dentro da área. Muito ruim vir falar de arbitragem, né? Você vê que o Vasco está evitando, está fazendo o caminho, o protocolo, o processo de acordo, com muita tranquilidade, muita educação. Só que é o quarto jogo seguido. Fui ali agora ver as imagens do Vasco, escutar o que se passou. Toda a comissão, deve ter uns quatro, cinco, seis profissionais ali dentro, entende que foi pênalti, a bola passaria. Então, houve uma ação de defesa, por isso que chamaram. E só ele acha que o braço estava colado ao corpo. Já tivemos episódio contra o Bangu, contra o Nova Ibaçu, contra o Flamengo. Hoje, um erro grosseiro, um erro que interferiu diretamente no resultado. Enfim, podia perder o pênalti. Mas, mais uma vez, o Vasco prejudicado. Eu, quando eu cheguei aqui, me falaram, pô, Alexandre, você vai ver, o Vasco é muito prejudicado. A gente começa a achar, pô, será que é isso mesmo? Infelizmente, eu estou vendo a dificuldade que o Vasco tem no campeonato carioca. Um pouquinho de má vontade, com um pouquinho de incompetência, um pouquinho de, sei lá, histórico, negativo. Mas está demais, né? Quarto jogo seguido, o Vasco sistematicamente prejudicado. Está sendo comprometido por um erro sistemático humano, erros esses que não deveriam estar acontecendo, principalmente quando você tem o VAR, principalmente quando você tem a possibilidade de ver o lance novamente. Então, o Vasco já se posiciona assim, tudo que puder ser diferente do que a gente está vendo, quem sabe até uma arbitragem de fora, a gente tem que falar isso. Mas e as tretas, hein? Teve quebra-pau durante a partida entre jogadores vascaenos e jogadores do Fluminense, com direito à expulsão. E treta com o Marcelo? Bora ver. Quando a gente entra em campo, a gente entra para ganhar. Então, a gente não ficou, no final, ficamos felizes com o empate. A gente buscou a vitória. Mas eu acho que foi um jogo muito truncado, cara, de um clássico. Os dois times duelando bastante. Foi um jogo muito truncado. E eu acho que também no segundo tempo ali, o jogo parou muito. Então, acho que ficou mais difícil ali. O jogo parava e tumultuava. O árbitro, às vezes, acho que se perdeu um pouco dentro do jogo. Mas foi um jogo muito truncado. A gente agora vai ver o que tem para melhorar para seguir essa caminhada. Não, acho que não teve nada disso, não. Acho que o time deles reclamou mais que nós ainda. Toda bola tumultuava, parava, ia dar pressão dentro do árbitro. Então, acho que eles queriam tumultuar o jogo. E conseguiram fazer isso. Porque no segundo tempo, praticamente, quase não teve jogo. Ficou um jogo muito parado. Então, acho que o time deles veio com esse propósito. De interferir o jogo, ficar parando o jogo. Porque o nosso time é um time de muita intensidade. A gente precisa da bola rolando. Então, acho que essa foi a maior dificuldade nossa. Mas, e o Marcelo, hein? O auxiliar técnico do Vasco, Emiliano, tentou cumprimentar o jogador do Fluminense, que ficou muito irritado. Não, a verdade é que hoje o time entendeu que foi roubado. Foi algo absurdo. Não aconteceu nunca. Mas, dois gols que foram válidos. Um penal que foi penal. E o VAR reconheceu que o VAR falou que é penal. O refri, não sei, expulsa a Gary. Gary não fez nada, tampouco. Acho que se eles querem mais protagonista que o jogador. não tem nada a ver com o Fluminense, porque é um grande time, joga muito bem, é campeão da América, tem jogadores fantásticos, um treinador incrível. Mas, como falava aí com o Felipe Melo, os refri arruinam o espectáculo. Hoje você vai falar mais deste que não existe, que realmente é o que você tem que falar, que são os jogadores e o grande jogo que fizeram os dois. E aí, nação, tem uma razão nessa. Eu estou muito curioso para saber o que vocês acham, mas antes de comentar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima.